Moleque! Você tá aí, meu amor! Ela tá em casa! Ela tá falando em casa! Ela é gostosa! Gretchen, olha ela ali! 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 Olha, meu irmão, te trocar! Por isso aí, por... E aí, gente? E aí o... Calma! 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 Qual você quer me игрere? Casero e wenne também ao meu drin... кахando sua riffinha ali... Ele tá aqui, ó! E eu vou perder a mão, amiga, nele! Otra! Quer ver? Tá de conheca azul! Não é caneta azul, não! Azul, viado, que você caiu! Sabe por deduzir o que? Eu passo minha rifa! Eu me acabo lá na lenda! Fazer o meu bagunça! Eu sou cretino! Eu tenho que ter boca! Eu tenho que se impunir! Eu sou uma vagabunda! Eu sou uma cintura! 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 Tira a liga! Eu sou uma cintura! Eu sou uma cintura! Minha boneca! Largue ela! Não vou voar! Meu Deus do céu! É meu amante! É homem ali! Pera aí! Eu não sei o que gostou! Eu vou gostar! Não, para aí! Eu sou uma cintura! Sua mulher está apanhando! Mas as duas minha mulher desgata! Então você sai! Bota uma cerveja de quebrada! Oh! Oh! Mas a cerveja vai dar a minha! Oh! Tome a cerveja! Aqui! E eu estou aqui para levar o cabelo que está fedendo! É minha irmã desgata! Está com o cabelo fedendo! O cabelo fedendo! E aí? Você viu o videozinho que eu fiz? Ia me seguir e você não foi! E minha irmã não! Seu papaca! É isso que eu tenho que aturar! Eu me venho de Miami! Olha aqui! Vou te deserdar! Eu fui lá para fichope, para puta de marido! Comprei presente para você! Tem que chegar aqui! Se buscar em delegacia! Se juntar com marginal! Marginal! É isso que você é! Vem falar na minha cara! Essa é a amizade que você tem! Não é meu amigo não! É conhecido! Eu ia meter a mão dentro da tua cara! Que malandrão é você? De que quebrada você é? A Emelinha de radação urbana vai lhe bagaçar! Ah, manda bagaçar! Eu vou fazer para elas! Faz a batedeira! A batedeira aqui para elas! Faz o que, pai? Sua puta é grande! Aí! Sua gostosa! Alguém de rada!